Já partiu, que a tonalhia nos vê junto com a minha irmã Biusha. Fala no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei outra manhinha depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, da fruta no cantão, o sonho que você contou pra mim, os passos do corão, lembra da sobração e das álbuns com perfume de jazim. Se lembra do jardim amanhã coberto de flor, pois hoje só leva da linha no chão de piso. Se lembra do futuro que a gente como mundo, eu era tão criança e ainda sou. querendo acreditar que o dia vai vai ar, só porque uma cantiga anunciou. que o dia vai chegar em piso, mas não me deixasse então, sozinho a me torturar. que um dia ele vai embora e a praia vai voltar e a praia vai voltar e a praia vai voltar Dizendo é o que que eu vou Quero me am focusing ao que eu me venha Eugrino e me viam o meu tempo inteiro Música